Mais um castelo. Essa fase se chama Forgotten Fortress. Nela a gente vai usar bastante os morcegos para ir avançando. Eu gostei bastante dessa música, achei que ela está bem animada. Aqui nessa parte eu vou pegar essa chave e eu vou levar ela até o finalzinho dessa primeira parte. Aqui agora a gente vai chamar esse morcegão e vai usar ele para poder abrir a porta com a chave. Maravilha! Na segunda parte da fase eu vou ter que fazer o Yostir crescer. Então eu vou fazer ele comer essas Bills aqui. E a gente passa a fase aqui depois que a gente comer essa flor. Com o Yostir grande a gente pode comer a flor. Só tomar bastante cuidado. E se embora. GG, se inscreva. E aí E aí E aí Obrigado.